Nasceu moleque preto é mané Na zona do becado é negão Viveu dentro dos gueto é mais um Vivendo de armação cafetão Crioulo analfabeto é ninguém Foi marginalizado é ladrão Mas tem que o sul completo é febem Pela contravenção, bandidão Chico Preto, camarada Os homens tão querendo te mandar pro céu Andaram te entregando, armaram uma cilada Basticando os pés sujos, cara de aluguer Soberam cantar galo, entraram na cruzada Cercaram a caixa d'água, invadiram o borel Passaram na rocinha, fecharam a bocada Já estão na catacumba que é o teu quartel É cheio de processo, ele é o tal Tem retrato falado, ele é o pão Por todo lado impresso em jornal Mas não pagou prisão, ele é o cão Falando de cadeira é doutor Jamais foi grampeado na mão Na eterna brincadeira que entrou De polícia e ladrão, trezoitão Chico Preto, amizade A tua vida é mesmo de tirar o chapéu Pulando que nem sapo pra fugir das grade Andando pelo mato que nem cascavel Morando que nem rato só por liberdade Vivendo que nem bicho no mundo cruel Ganga zumba do morro, zumbi da cidade A tua história um dia vai virar cordel Pulando que nem sapo pra fugir das grade Pulando que nem sapo pra fugir das grade Andando pelo mato que nem cascavel Morando que nem rato só por liberdade Vivendo que nem bicho no mundo cruel Ganga zumba do morro, zumbi da cidade A tua história um dia vai virar cordel Ganga zumba do morro, zumbi da cidade A tua história um dia vai virar cordel